A CIDADE NO BRASIL 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 programa para sombra nossa papia ouve de governo nossa papia ouve de iglesias etc. não está separado não porta junto, etc. Então eu vou mostrar quem é o papia tocante de essa aqui para aportar a mensagem quem aporta realmente já me diz começar a caminho para passar para fazer isso para fazer isso e você sabe a hora que nós nos mexerá nós mexerá na caminhada para conectar o gabinete na goberna e bem-vindo de Jesus Cristo dá para dar uma missão mais simples para trazer o coração de Ejunã na etapa e a etapa na Ejunã para que a gente regressa na Deus e Deus na gente e foi hora que a gente e não que a gente para que a gente e busque amém para que a gente compreende essa aqui ou não se siga que a gente e bem-vindo de Cristo tem um estado político bom bom para que a gente tem um testamento não sabe se também que a gente tem um que o governo riva sua escola E estava um staff Gobernamental Disse-lo Mas não sei o que a palavra Mas eu vou saber como é Deus Apareceu um mestre De um representante No mundo E a hora que eu noto Adam e Eva Não estava representado E não estava vindo De um mestre Que nós vamos reconectar É um momento que eu não sei de novo Para perder o direito De uma opinião Uau Uau E conseguimos fazer o que eu não sei Eu espero que a gente amarece a Cristo E me disse que vive E o nível de vida Como eu vive Mas eu também sei Agora eu vou acertar a Cristo Para perder o direito De uma opinião Não é um momento que eu não sei de novo Eu não vou apresentar Mas não é mundo Eu não acertei Mas foi agora que eu não sei de novo Eu não vou dar uma renda Eu não vou dar um pensamento Mas Isso junto comigo Me dá um representante Bem Cada vez que uma pessoa Toma Com o בobil Se eu não, a gente Não sei de novo Não겠어요se de Toma Com Cristo Muita E do Cristo. Onde o reino vai não me sequer encontrar com ele? Então, mas aqui o reino está representando Cristo. Cada vez que um jude de Deus apresentam a mim estão representando assim mesmo, alguns dias, Pedro avisa a mim a mim não me sequer, mas Jesus não me sequer, mas ele não me sequer a reconhecer Pedro por exemplo, esse homem me sequer, esse carne me sequer, esse papo me sequer, ele não pode esconder, ele não pode esconder, então nós também não pode esconder se não está representando Cristo. Então, se o pagano chama-se de discípulo cristiano, então, palavra pagano, para sombra, é que não fica, bom, é que é imita Cristo, é seguidor de Cristo. Como eu digo, amém? Passo, não te abençoe, não se matou e rompou 50 dias passaram, não se crucificou, não se dergou, porque é todo o caminho da cidade, a trupe, que não é queira representar. Eu acho que o ministro-presidente Marco Reuter estava na casa poucos dias, não é, mas nunca ele abandonou sua casa. Pode capturar isso aqui? Sim, se o ministro-presidente é a porta local com um representante do governo do governo, não não está abençoe, tal e tal abençoe, para não mencionar o nome do governo, mas não está abençoe, o governo abençoe. passou um lugar e pessoas da papia no nome do governo, passou um representante do governo e não por papia riva sua opinião, e não por dar sua opinião. E é saque da igreja. Saque da igreja. Eu sou intenção estava para ter uma igreja real, para sua sabedoria multiforme, até uma outra palavra que eu vou pôr para que tu não é e não está visto o conhecimento multiforme, pertinho três coisas, então, se eu tenho um papel, vou escrever saque, ou vou escutar, nós gravar o sombra, vou escrever, pertinho três coisas, vamos escrever, conhecimento, compreendimento, sabedoria, conhecimento, compreendimento, sabedoria, ponto 1, eu estou sabedoria, eu não posso representar meu conhecimento, para sua boa papia, e papia sem significação. A maioria tem em político, papia, mas anglo, não sabe nada. comendo, ponto 1, eu estou sabedoria, eu não posso representar meu conhecimento, para sua boa papia, e papia, significação, 2, essa coisa, eu não posso representar meu compreendimento, boa coisa, com deep e com deep vou compreender, pero ainda esse não representar me adequadamente. que mande bom mirar com opinião da papia, e não, me te vai deep, eu não te vai deep, pero anglo, eu sabido, meu medo, você está pensando, você está deep, pero ainda esse não representar me adequadamente, ponto 3, pero me quero demonstrar conhecimento, conhecimento significa informação, compreendimento da compreensão, pero sabedoria significa aplicação, não, eu mostro esse um dia, mas conhecimento significa informação, que é melhor dizer, é que tem muita informação, ou informação, compreendimento da compreensão, comprehension, então, sabedoria, significa, aplicar, aplicación, ou o indivíduo, o indivíduo, onde ela estudia, kiko, kiko, pero, se aplicar, então, significa, como você sabe, Jesus, Jesus, me que para aplicar-me no mundo, que Deus aplica, God applied, isso aqui está, igreja, igreja, nota, um cometa de espaço, viver, na bichelo, igreja, Deus, cometa, cometa, divino, igreja, Deus, cometa, divino, para introduzir, cielo, na mundo, já, Deus, que pavor, representar, na mundo, aqui, e, como, um representante, boa opinião, ni pensamento, nota, conta, botenco, papia, lo qual, que o goberno, amandabo, papia, igreja, nota, é, edifício, of, religião, per, esta, eclesis, esta, parte, de, gabinete, de, dios, aqui, na mundo, até, sei, bom, mirar, ou, bom, mirar, um, um, pastor, of, um, líder, of, e, predicador, maioria, bia, et, bisa, no, de mimês, pero, dibo, senyor, of, o Espírito Santo, aceitar, pos, sombra, et, bim, representar, dios, of, et, bim, representar, Espírito Santo, et, bim, representar, Cristo, que, mande, et, pápia, lo, qual, dios, Espírito Santo, Cristo, amandé, papia, ya, dios, abisa, sua, intención, original, que, men, su, propósito, original, tava, tá, pa, medio, dibo, humanos, corri, e, manifesta, ya, pa, e, manifestar, su, multi, forme, que, men, de, millones, de, flore, bon, salud, bon, cas, pavobiba, bon, matrimonio, bon, yunan, bon, pa, ni, bon, bon, bonita, organización, y, que, diz, multiforme, dios, aplica, got, applied, bon, negocio, mes, dios, aplica, si, bota, don, di, un, negocio, awoke, dios, está, contento, deos, 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 tebisa, amita, CEO, bota, den, mi, board, e, mi, ting, recuos, nan, kubo, kubo, no, pod, ni, imagina, bom, mes, mi, ke, pa, bo, manifestar, mi, pa, medito, di, negocio, aqui, mostr, nan, kong, un, negocio, mes, dry, bot, mi, representante, sabidoria, multiforme, ya, anto, ame, ke, inkorashah, yunan, di, dios, mito, usi, palaba, kisiana, ng, opi, pero, ya, timbiyah, mito, sedis, pan, nos, po, comode, per, yunan, di, dios, mito, kere, mito, asumi, mito, pence, ta, bom, pa, bosan, pot, po, so, mes, negocio, e, timbiyah, bo, pota, trapa, salaris, et cetera, anto, ko, no, ti, nada, malo, na, je, pero, si, po, yir, na, in, vel, kubo, timbom, negocio, kubo, timbom, av, kubo, po, outsource, bom, mes, ya, hubo, mes, en, na, na, camina, wat, tra, mes, of, algo, anto, pa, mes, po, det, minar, bo, entrada, i, bo, selida, anto, yore, e, se, lota, algo, ropi, bom, pa, somra, assina, dios, po, sig, multiplicar, e, pa, abotar, me, po, sig, inverti, den, ren, kubo, mi, mis, sabo, kita, foi, po, ni, nada, pero, pensau, e, pide, dios, kiko, mi, pa, hasi, kumi, porti, mis, negoshi, kiko, mi, pa, hasi, kumi, non, mis, ta, keda, marah, non, donyo, di, trabow, ya, ting, hopen, kudabin, feja, fo, in, to, kumi, sa, negoshi, pa, soma, nan, tabay, wa, pa, ke, mi, patra, no, nan, tabay, wa, kiko, dios, ya, hopen, hende, ta, bisa, bota, papya, kisyanidad, pero, bota, bibe, bo, ye, ga, di, ten, sa, ki, avel, tanet, lo, kudyos, no, tabay, e, no, ke, kone, sementu, e, ke, pa, sabiduriyah, wadu, manifestah, aplikasyon, ke, mene, hopen, hende, ta, kisyan, pero, nan, nota, aplikah, nan, kisyanidad, eta, biso, ku, e, ke, manifestah, su, sabiduriyah, na, onda, nota, hende, pero, lagam, isplikah, po, me, pone, atesyon, dios, ta, den, selu, e, la, kreya, e, mundu, saka, agum, mocha, fodi, su, spiritu, pone, na, na, terra, bise, na, etrache, di, planeta, tera, ipone, na, ribu, mundo, idios, dins, edo, tabisa, mi, ke, papo, representami, e, waw, na, mundo, amita, akiriba, min, tabini, e, waw, pero, mi, ke, papo, po, representami, enang, duplikah, lo, kwal, ku, amita, si, akiriba, ha, si, na, mundo, pami, yunan, e, se, tabata, dios, awa, si, yunan, ta, su, imahin, inang, ta, supos, di, representami, na, of, representanang, na, mundo, ng, keng, na, ba, representa, hmm, kemendi, si, 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 ta, yudi dios, ba, ta, ta, imahin, on, ba, ta, su, representante, na, mundo, keng, ba, ba, representa? et, e, pregunta, ki, si, pero, se, dirikne, awa, lag, nos, ba, ber, pu, me, kwe, e, ka, na, ken, adam, tabata, ta, mustra, dios, paso, no, tabata, tin, otro, hende, ku, akay, awa, no, sabay, untiki, mas, di, na, kiko, adam, tabata, representando, dios, paso, no, tabata, tin, yung, otro, humano, ito, tabata, straight, esakita, lo, cual, dios, tabata, ke, dios, tabata, tin, algun, kreasyon, kune, y, ainda, nang, takune, tin, di, nang, abandone, pero, yung, din, no, ting, su, imagen, nang, nunka, amira, dios, pamit, di, su, imagen, do, di, otro, kreasyon, hum, serafin, kerobino, ng, ang, ng, miles, di, ang, ng, ting, din, akay, ibira, demoy, di, di, nang, tuta, ding, eriyam, spiritual, awo, jos, Sua intenção é apontar e manifestar e Deus aplicar no mundo a ser celestial. Deus quer a show of, a show of, e assim não é a luz. Esse é o seu assinamento para esse irmão aqui. Se um humano está impressionado para o que eu vou alugar, não é suficiente. Agora, um ângel de Deus vai me recordar de meu Criador, Deus. E agora ele vai acabar de realizar o seu propósito original. Pensei que não se estabelecer edificio, etc. Para que nenhum ângel não possa ser capaz de viver no mundo aqui. Eu vou meter a vida para que eu vá a mente do ângel. Eu vou meter a vida para que eu vá a mente do ângel. Não, não é? 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 Mas um ângel está atrapado. Ele vai abrir no último versículo. Eu vou ter que explicar o que é meu Criador. não tem o Espírito que serve? Mandar para servir é que o heredar a salvagem? Compreende de como é que nós nos seguimos onde nós vamos. Nós não temos somente o serviço, mas nós temos ganas de fazer o que nós estamos fazendo. Eu sabia que nós estamos dispostos de manifestar o que nós estamos fazendo. Não, eu não estou a predicar. O depresão não é se não está a ajuda de Deus. O medo não é se não está a ajuda de Deus. O intimidação não é se não está a ajuda de Deus. De como nós não manifestar, até Deus sabido que nós podemos manifestar, comportar que nós temos medo, de como nós estamos deprimidos, de estresse, triste, frustra, e maldade, e pobreza. Então, Deus não está a poder. Comportar para o povo muito tempo, nós estamos seguindo. Nós temos que um grande que nós temos que que nós temos que que nós temos que nos aportar de Deus. Assim, nós temos que nós temos que compreender se nós temos que traer a imagem de Deus e com ainda que nós temos e domínio sobre a situação. Nós temos que bloquear a imagem de Deus para que onde nós temos que representar a Deus. Nós temos que nós temos que nos aportar e nos aportar para manifestar. Nós temos que manifestar a Deus na mundo. Nós temos que nós temos que algo material para botar para o povo para o povo para o povo. Para o povo para o povo para o povo para o povo. Para o povo para controlar. Mas nós temos que o planeta onde é que é o pai para o povo. E o povo é que nós temos que dominar a terra. O Jesus está para dar um desierto para 40 dias tentar e está para dar um rendimento com o Deus para o povo. mesco escubou e diabo e Jesus passa 40 dias de amor com o éxito e a terra pensa wow! Despeço a terra e diabo para o meio de palavras onde diabo corre limpo e a palavra diz hora acaba e a terra corre dentro do desierto e diz nós há um aqui nós há um humano que está manifestando Deus. Nen acorde bem anto nós não sabe quanto din e portar miles pero nós há um humano que está para ser Deus e administra ná dê. O povo tem sentido de uma vida. Se não, eu também vivo uma vida assim, mas realmente não está aceita o que eu estou supondo. Nós, como o nome de Deus, estamos buscando para misturar roupas com o sistema do mundo. Eu sei que eu tenho uma caída, e eu ficava, o diabo do gobernar, o prince do mundo, etc. Mas, se eu acessar o Cristo, isso significa que eu tenho uma criação nova, ou algo nova que eu iniciar, isso significa que o mundo está assim, não pode ser mais bom, não pode misturar mais com as coisas do mundo. Então, eu tenho uma criação de cultura, como eu vejo que o cristianismo está misturando mais com o mundo, mas, na realidade, a cultura é a cultura do reino. E eu pensei, eu tenho uma criação de representar mais com o mundo, mas não há mais coisas com o mundo. Por isso, eu não tenho diferença. Agora, eu tenho que manifestar o qual que Deus sua intenção está. Nós seguimos outra semana, e eu quero para botar um bom Jú de Deus, representando e botar um político. Acorda para a nossa conferência, dia 3 de maio, nós vai para o março, dia 8 de maio, 3 de maio, eu estou aqui hoje na montanha, nós vamos ver com o pastor Mendy Devers, pastor Esther Andrea, e acorda, acorda, acorda lá. Agora, nós vamos ver o meu berço, nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui, e 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 vamos ver aqui, até o outro semana. Kingdom Life, bom programa apresentado para Life Changers Ministries, com o pastor Whitney Marta. Sim, é tocando a vida do Reino de Deus, bom propósito, bom don, prioridade, bom mandato como um cidadão do Reino de Cielo, e eu vou mais. Tôr de Aluna, 7 de noite, na Aurelio, 90.9 FM. Para mais informações, é o nosso na 670 9626. escuta o programa, Kingdom Life.